Mas olha só né, a minha cara aqui também, esse físico de jogador de pif Eu não consigo parar de fumar cara, acho que isso me deixa um pouco mal também E ninguém mais acredita em mim, eu digo vou parar de fumar, ninguém acredita Tipo assim ó, minha relação com o cigarro é mais ou menos assim ó É como se o cigarro fosse um casamento e eu fosse a Gretchen Eu sempre digo tá, é só esse e deu Ninguém acredita E eu tô realmente com a autoestima baixa pelo meu peso, tomado, sentindo feio Eu já botei uma meta na minha vida Do jeito que eu tô assim, com o meu corpo, com a minha autoestima Duas coisas no verão Ou eu vou pra academia Ou eu vou pra Cidrela Ah meu, ser feio em Cidrela é pra ficar Cidrela é pra ficar Sente bonita né Praia da magia, deixa a casa aberta, some tudo Ah que horror Ah que horror